Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me imudir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar essa dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Mas você arruinou a minha vida Me deixa em paz Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Nem deixar eu me apaixonar É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixar eu me apaixonar Me deixar eu me apaixonar E me deixar eu me apaixonar E me deixar eu me apaixonar E me deixar eu me apaixonar Amém.